E olha só, uma competição muito legal que vai começar daqui a pouquinho é a de pastoreio. Pra falar mais sobre essa competição e que o João Vitor é o competidor mais novo, ele tem apenas 9 anos, gente. Mas agora nós vamos conversar com o Diego, ele que é o presidente da Associação Gaúcha de Border Collie, que são os cachorros que são treinados pra esse tipo de competição, é isso, Diego? Isso, já faz alguns anos que a GBC, a Associação Gaúcha de Criadores de Border Collie, participa aqui na Expo Inter com a apresentação com esses cães, que é uma ferramenta de trabalho. Vai ter aqui uma competição, que é uma competição simples, que todos os anos é realizada. E o João Vitor vai estar aí competindo com a Cadela Maia, que é uma cadela nova, ele começou a treinar faz um ano. Gosto bastante dela, eu e elas somos parceiros. Gosto bastante dela, eu e elas são governantes, você são E você, eu, eu e ela, eu vou.